Música Bem vindos a mais um Chaco do Presto E no programa de hoje vou falar sobre O Xerife da Babilônia Terça-feira eu falei sobre o filme da Mulher Maravilha E a gente vai continuar com o tema de guerra Agora com essa publicação da Vertigo Que a Panini trouxe pro Brasil Uma publicação, uma história Que é uma parceria do Tom King com Mitch e Gerald Os dois Eles estão tanto no Os dois de certa forma assinam Pelo menos o argumento, o roteiro do Tom King Que já trabalhou com Grayson, mas ele Já fez outros trabalhos também Na Marvel, na DC E por um bom tempo ele teve No pós-11 de setembro Ele teve na CIA Trabalhando com contra-terrorismo Acho que dá pra supor que algumas histórias Contadas nesse Nesse Xerife da Babilônia Possam ser Eventos reais Talvez até sigilosos Que o Tom King tenha passado Eu só estou supondo Mas a história Ela é muito bem construída E vai pautar justamente Em dois pontos No preconceito E no problema Nos problemas que a invasão americana Causaram no Iraque E não só A invasão americana de 2004 Que foi a Que eles mataram o Saddam Hussein Mataram um monte de gente Em prol de uma certa democracia Que Bem Uma democracia que foi Eliminada Com uma ditadura Do Saddam Hussein Um Saddam Hussein Que recebeu o incentivo Do próprio Estados Unidos Em guerras anteriores Principalmente na subida dele No poder Em 1979 Então É aquela coisa Dos Estados Unidos Criando Seus inimigos Para depois Batalhar com eles Novamente E assim E faturando E faturando E faturando Essas Brigas Que os Estados Unidos Acaba gerando Acaba criando No mundo inteiro E o Xerife da Babilônia Vai focar No Iraque Em 2004 Vão ser responsáveis Pela criação De conflitos internos E acirramento De conflitos internos Dentro Dos próprios países Então O que a gente vê aqui Além desse Problema Da ocupação Norte-americana A gente vê Os próprios Chitas Sunitas Curdos Brigando entre si Dispultando Um poder De dominação No Iraque Mas Sempre Atrelado A um outro Poder externo Que é os Estados Unidos Ainda Escolhendo Quem vai ser O novo O novo Presidente O novo Dominador Daquele local Justamente Para ser um Boneco de marionete Na mão dos Estados Unidos O Iraque Que tem vários Campos de petróleo Do lado do Irã E outros locais Com Muito petróleo Quer dizer Um local muito rico Onde é muito interessante Você Colocar Alguém Da sua confiança E empobrecer A população A ponto Dela ser Completamente Subjugada A essa figura De poder Que você está dominando Esse é o cenário A gente vai acompanhar Três pessoas Principalmente O Christopher A Sofia E o Nassir O Christopher É um ex-policial Americano Que agora Está ensinando Um grupo de iraquianos A serem os novos A nova força policial Do país Aí tem um assassinato Três pessoas Três alunos dele Acabam sendo assassinados E o A história vai se desenvolver Em volta da investigação Desses assassinatos A Sofia Que ela é É membro do Conselho Iraquiano Ela é uma iraquiana Que fugiu Nos anos No final dos anos No final dos anos 70 Os pais dela Ajudaram Ao Saddam Hussein Subir no poder Em 79 Mas o próprio Saddam Hussein Matou os pais Os pais da garota Logo depois De subir no poder E essa E a Sofia Teve que Foi morar Nos Estados Unidos Onde Ela acabou Adquirindo essa dupla Uma dupla identidade Ela é quase Como agente dupla Nessa Nessa história Ela tenta É Ela tenta Se vingar De certa forma De tudo Que ocorreu com ela Mas faz um jogo duplo Apoiando Tanto os Estados Unidos Quanto os poderes locais E o Nassir Que é um policial Iraquiano Que perdeu a família Durante a invasão A invasão americana Ao país Esses três personagens A gente vai ver Facetas diferentes E relações diferentes Dessa Dessas pessoas Com O Com Bagdá Principalmente E a história Vai se desenvolver Com a ligação Entre eles E os conflitos Gerados Tanto pelas próprias Ambições Quanto por Ambições externas Dos quais Eles acabam sendo Só mais Mais uma vez É uma série Bem legal Ela foi publicada Nos Estados Unidos Em doze Volumes Em doze edições Só Aqui nesse primeiro volume São dois encadernados Nesse primeiro volume A gente tem seis primeiras edições Que são os desenhos Com uma pegada Bem realista Uma Paleta de cor Que vai remeter A esse Deserto Deserto Árabe O problema É que A Panini Já divulgou Em algumas redes sociais Que ela não está Ela vai trazer O volume dois Mas só no que vem E Hoje a gente está em junho Ainda Essa publicação É do final de maio É Se já está A história inteira Completa Nos Estados Unidos Por que demorar tanto Para trazer Para o Brasil Dá uns dois Três meses Tenta trazer até o final do ano Para a gente ter a história completa O Xerife da Babilônia É uma história bem legal Bem atual A gente pode trazer paralelos Com o nosso O nosso país Sempre podemos fazer Esses paralelos Justamente Porque ele vai tratar De violência Essa coisa da violência Gerar violência A ambição A ambição humana De enriquecimento Ilícito Trazendo problemas Que vão gerar Mais ódio Mortes e vingança Que se perdem Até na própria memória Da população Ficando simplesmente O sentimento De revanche E de destruição Retrata também Uma sociedade Que foi completamente Dizimada Por um poder externo E agora Está tentando se reerguer Mas Dentro de um cenário De guerra Ela também Perdeu Qualquer direito Que existia antes Tracem seus próprios Paralelos Tentem imaginar O Xerife da Babilônia Aqui no Brasil Quais seriam Os elementos Que a gente poderia Trazer pra cá Que poderiam Ilustrar Um pouco Do nosso próprio Dia a dia É uma história Bastante legal Bastante bacana Vale a pena Correr atrás Essas seis primeiras edições Elas já trazem História bastante Interessante Que não termina aqui Como eu disse Ainda tem mais seis edições Mas os elementos Principais Já foram jogados Os personagens Já foram É Criados E a gente já Tem a relação Com esses três personagens Que no final Dessa Dessa sexta edição Já tem um plot twist Bastante grande Ou pelo menos Um evento É Bem interessante Que vai causar Vai trazer consequências Para as próximas Para os próximos números É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem aqui O que vocês acham De xerife da Babilônia Quais são seus paralelos Me xinguem também Se vocês não Não gostam Dessa Dessas ligações Que eu faço De Dessa cultura pop Que a gente Acompanha Com política E a nossa própria sociedade Mas eu vou continuar fazendo Porque eu acredito Que isso Isso sempre Sempre ocorre E Bem Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui embaixo Acesse o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos E a gente se vê